Eles estão por toda parte nos classificados de jornais. Olha aqui, eu achei um Audi A6, ano 95, por 14 mil reais. Aqui também, ó, um Mercedes-Benz 180, ano 98, por 32 mil. Imagina! E um Cherokee, ano 2000, por 28 mil. Se interessou? Bom, antes, é bom você saber de algumas coisas. É preciso planejamento para que o importado não se transforme em presente de grego. É mais ou menos o que aconteceu no curta-metragem brasileiro BMW Vermelho. Seguinte, quem tiver afim de ouvir o ronco do carrão aí, vai ter que colaborar comigo, viu? Na vaquinha, para a gasolina. O personagem de Otávio Augusto é contemplado com a BMW 325 num sorteio. Sem a menor condição de pagar emplacamento e seguro, o jeito foi cobrar das pessoas que queriam conhecer o carrão. O meu carro é vermelho, não usa o espelho para me pendiar. O testemunho de quem vivenciou isso diz tudo. Nas manutenções, quando quebra alguma peça, uma dificuldade, a gente fica com muito receio pelo valor a pagar. O último conserto dele, o mecânico falou que o conserto ia ficar nos 20 mil. O conserto não ficou no preço que ele falou que ia ficar. Mesmo assim, ficou um pouco mais salgado porque o carro não aceita peças paralelas, só imaginais que são bem mais caras. Essas peças fazem com que o carro mantenha na oficina constantemente, porque o desgaste dela é muito rápido. Pois é esse o problema. E parece que já tem muita gente sabendo disso. Uma pesquisa da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no estado de São Paulo revela que os importados usados são campeões de baixa procura. Um carro com 10 anos ou 100 mil quilômetros vai apresentar problemas no câmbio automático, que é um reparo caro. Pode apresentar problemas no ABS, que também é um reparo caro. A suspensão a ar, pode ter um amortecedor com a bolsa furada, uma peça que custa em torno de 6 mil reais. Veja quanta diferença entre um BMW Série 3 325i, ano 1998, e um Palio Atractive 1.4 2012, que tem valores de mercado semelhantes. Um par de pastilhas de freio dianteiro do BMW custa em média cerca de 560 reais, mais 100 do sensor ABS, que deve ser trocado junto. No Palio, gasta-se pouco mais de 100. O preço do kit de embreagem é surpreendente. No importado, custa 1.400 reais. No nacional, não chega nem perto de 400. E o retrovisor, então? No BMW, ele ultrapassa os 2 mil reais. No Palio, 330. Por isso, tomar a decisão de adquirir um importado usado mais barato é assumir um risco. Um dia ele vai precisar da oficina. Para valer a pena mesmo comprar o importado usado, primeiro você deve procurar o seu mecânico de confiança para que ele faça uma avaliação inicial de um possível problema nesse veículo. Com cautela, dá para ser feliz a bordo de um exemplar estrangeiro. Desde que compre um carro que esteja em boas condições e um carro que foi bem conservado, sim. Com cautela, dá para ser feliz a 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 ser feliz O que é isso?